LBB Júnior Vou soprar e soprar sua casa até cair Se você não me deixar entrar De jeito nenhum eu vou deixar! Três porquinhos, três porquinhos Três porquinhosinhos, três porquinhos O segundo porquinho fez sua casa de madeira Porque não fez de tijolo Tijolo é bem mais forte que madeira Porque o porquinho fez essa besteira O lobo falou, deixe-me entrar De jeito nenhum eu vou deixar! Então vou soprar e soprar até cair Até que esteja no chão não vou desistir! Três porquinhos, três porquinhos Três porquinhosinhos, três porquinhos O terceiro porquinho construiu sua casa forte De tijolos pra não contar com a sorte Quando o lobo tentou soprar A casa aguentou, ele não quis acreditar O que aconteceu? Por que não cai? Ele ficou confuso e com dores nas bochechas Eu vou entrar pela chaminé Mas o terceiro porquinho era muito esperto Ele estava preparado com o caldeirão cheio de água A água estava muito quente O lobo pulou na água fervente O lobo pulou na água fervente O lobo pulou na água fervente Três porquinhos, três porquinhos Três porquinhosinhos, três porquinhos Assista o próximo vídeo do LBB Junior agora Para mais grandes vídeos, subscreva